3.000 crianças da cidade de Maputo serão treinadas em leitura escrita. A capacitação será feita em forma de concurso e ter como objetivo desenvolver o gosto por estas competências. A primeira fase teve duração de dois meses e abrangiu alunos da escola primária completa das modas na cidade de Maputo. Achamos que vamos melhorar o nível de leitura, o nível de escrita destas crianças, não só destas, mas de toda a comunidade. Achamos que vai melhorar, em primeiro lugar, o aspecto motivacional. Os alunos vão estar mais motivados, os professores também. E com base nesta motivação, eu acho que nós poderemos ter os melhores alunos, não só aqui ao nível do nosso distrito. Quem sabe, a partir disso, podemos ser referência em termos de formação de alunos, ao nível também até da cidade. Os petizes envolvidos neste concurso mostram-se felizes e dizem que a leitura e escrita são fundamentais para o sucesso escolar. A leitura é a única passagem da classe. Não falo só da leitura, mas falo também de outras disciplinas. Aprendi isso com a leitura. Para os professores, o desempenho dos alunos após o concurso é gratificante, pois os petizes mostraram significativo avanço. A professora Isabel revela o segredo. E persistência na leitura, escrita, exercitação, ditado, cópias. Eu me sinto muito lesejada, porque mesmo os finalistas do primeiro e do segundo da sexta classe foram os meus alunos, da primeira à quinta classe. Nesta primeira etapa do concurso, o número de candidatos não foi satisfatório, fato que preocupa os organizadores. O nosso interesse é alcançar todas as crianças. É ver que concorreram 51. Temos a certeza que as outras mil e tal crianças que não puderam concorrer, também sentiram-se atingidas e vão dar o melhor de si para poderem receber prêmio. E quem sai a ganhar é a própria criança. O projeto é organizado pela Reencontro, uma organização sem fins lucrativos, que procura apoiar as crianças desfavorecidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.